Eu muito tempo estou, vou longe de casa E nossas ilhas cheias de distância O meu sol de povo se estragou E aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé, já se mandou Sentado na beira do caminho, papo de carona É, companheira Quem sabe lá no trópico A vida esteja em rio E o cara que transava no Danube azul Me diz que faz só um na América do Sul Que nossas iguais nos esperam No coração no Brasil Minha reeditada, meu cachorro de cheiro de patão E qual eu confio com você? E qual eu comaro com você? E qual eu comando você? Amém.